Se era isso que você queria Sem sentimentos vai ser assim Você vai ter o que quer de mim E a boca fui eu que quis acreditar Era amor Você não mereceu Mas o meu coração se entregou Quem mandou eu me apaixonar Quem mandou eu não me controlar Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu me apegar A boa fui eu A boa fui eu Quem mandou ficar na tua mão Quem mandou te dar meu coração Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu me apegar A boa fui eu A boa fui eu Fui eu A boa fui eu A boa fui eu Se era isso que você queria Uma noite só Sem sentimentos vai ser assim Você vai ter o que quer de mim De mim E a boa fui eu E a boa fui eu Que quis acreditar Que era amor Que era amor Você não mereceu Mas o meu coração se entregou Quem mandou eu me apaixonar Quem mandou eu não me controlar Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu me apegar A boa fui eu A boa fui eu Quem mandou ficar na tua mão Quem mandou eu te dar meu coração Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu me apegar A boa fui eu Quem mandou eu me apaixonar Quem mandou eu não me controlar Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu me apegar A boa fui eu A boa fui eu Quem mandou eu me entregar, quem mandou eu me apegar A boa fui eu, a boa fui eu Será isso que você queria?